Que tal você entrar em forma para o verão? É, aula de localizada aqui na Ened Sport. E quem dá essa aula é a professora Ângela, que vai falar um pouquinho pra gente dessa aula, que é super legal, né professora? É uma aula ótima, né? A mulherada adora, vem em peso, se diverte. Então a gente trabalha muito gasto calórico, definição muscular, enrijecimento. Então elas estão todos os dias aqui. Com certeza. Que tal você também entrar em forma para o verão aqui na Ened Sport? Telefone e endereço aparecendo no seu vídeo. Não perde esse tempo não. O verão está aí. Ened Sport, esse é o lugar. Vem.